Hey everyone, how's it going? Are you good? Yes, I hope so. So, good evening or good afternoon, I don't know. So, I'm here today, so we're gonna discuss about it. It. A gente vai falar hoje, então, pessoal, do it, né? Essas duas letrinhas aí que geram muitas dúvidas, né? E algumas pessoas se questionam, tá? Mas por quê, né? Por que que tem que colocar? Enfim, it. A gente tem três situações, né? Então, a primeira é como um... o it, ele é como um sujeito oculto ou em pessoal. Sorry, Vitória is here. What? What do you want? You wanna say hi? He wants to say hi. This is Vitória. Vitória, vocês não conheciam ainda, né? Say hello, everyone. You're gonna learn English, right? Are you cranky? Yeah. Okay, go. Sorry. Então, o it, né? Ele é como um sujeito, esse nosso sujeito oculto ou em pessoal, né? E a gente sempre tem que ter um sujeito na frase, né? No inglês a gente sempre tem. Não tem esse negócio do... que nem no português, né? Frase sem sujeito, enfim, não tem. Então, o it, ele é quando a gente tem esse sujeito... I'm sorry, stop it. Quando a gente tem esse sujeito em pessoal oculto, ok? Então, por exemplo assim, a minha cunhada tá grávida, tá? Então, eu vou dizer assim, né? Não sei, faz de conta que eu não sei se é menino ou menina, né? Então, eu vou dizer... It's a boy or a girl? Is it a boy or a girl? Is it a boy or a girl? É menino ou menina? É menino ou menina, tá? Is it a boy or a girl? What else? It's really nice to see you. Que bom te ver, né? It's really nice to see you. What else? It takes a while to learn English. Leva um tempo, né? Pra gente aprender inglês. It takes a while to learn English. It's a sunny day today. Right? Hoje tá um dia de sol, né? It's a sunny day today. Então, a gente sempre tem que ter um it. So, another... The last example. So, it's almost noon. É quase meio-dia. It's almost noon. Né? Então, observem que a estrutura que eu usei foi... Em algumas frases... Em uma frase eu dei um exemplo de pergunta, né? Is it a boy or a girl? Né? Então, veio o meu verbo primeiro. Is it a boy or a girl? E nos outros exemplos já inverteu, né? It's really nice to see you. Or I said it's a sunny day today. Right? Então, nesses exemplos que a gente viu, o it, né? Ele tá ali como um sujeito impessoal, né? Ou oculto. Ok? Numa segunda situação, a gente tem o it como objeto. Ok? So, for example. Did you see my new sweater? Did you see my new sweater? Did you like my new sweater? Você viu meu novo moletom? Or I said, did you like your new sweater? Você gostou do seu novo moletom? Did you like your new sweater? Right? Oh, I love it. Right? I loved it. Eu amei. Então, seria errado eu dizer love it. Só love it. Amei. Né? Eu preciso dizer... Eu preciso ter esse it, né? Eu amei isso. Como se fosse essa tradução. Eu amei isso. Se referindo ao sweater. Ok? So, oh, I love it. It. Né? Did you buy a new house? Did you buy a new house? Você comprou uma casa nova? Did you buy a new house? Aí, observem que essa frase é ano passado, né? Eu quero saber se você comprou... Did you buy a new house? E aí eu vou responder... I bought it. I bought it. I bought it. I bought it. Né? I bought it. Mas como no inglês a gente usa frases com ritmo, né? A gente não fala dessa maneira. I bought it. Né? A gente fala... I bought it. I bought it. Right? Como se fosse uma coisa só. Né? I bought it. I bought it. Então, esse ritmo a gente precisa praticar, né? Porque as pessoas não falam... Cats here, everywhere. As pessoas não falam, né? Palavra por palavra. I bought it. Right? E a terceira situação, então... Pra identificar alguém, algum lugar, né? Algo, enfim. So, for example... Someone is knocking the door. Knock, knock, knock. Né? Aí eu posso dizer... Quem é? Who's there? Who's there? Né? Ou eu posso dizer... Who is it? Quem é? Who is it? Né? Aí a pessoa vai responder do outro lado. It's me? Hey, it's me, Andrea. It's Andrea. Right? Então, eu posso responder dessa maneira. Observem, né? Que o it, o it nessa frase. Who is it? Who is it? Who is it? Right? O ritmo que a gente precisa, né? Esse exemplo que eu dei pra vocês. Who is it? A gente... Se alguém vem aqui e bate na minha porta, eu também posso dizer... Substituir em vez de usar o it, usar this. Né? So, for example... Who is this? Né? Who is this? Oh, this is me. This is me, Andrea. Se alguém veio e bateu na porta, né? No telefone, é mais comum eu usar o who is it? Né? Quem é? Hi, hello. Who's there? Or who is it? Hã? Who is it? Quem é? Então, eu posso usar esse who is it, né? Eu tenho where is it? Onde é? Where is it? Or when is it? Né? Where is it? Onde é? Né? Where is it? Né? Tipo, a pessoa, sei lá, me deu algum endereço, eu digo... Where is it? Right? Ou, por exemplo, fala... Sei lá, vai ter uma festa na minha casa, we're gonna have a party. Right? When is it? Quando é? When is it? Right? E a gente pode usar com which is it? Right? So, who is it? Where is it? When is it? What is it? Which is it? Right? So, that was it for now. So, also, what I want to show you... Also... Então, é o outro assunto que eu escolhi aqui pra gente conversar... De palavras que são muito parecidas à pronúncia em inglês, né? Tem uma pronúncia muito parecida, mas que tem um significado totalmente diferente. Diferente, sabe? Que tem um significado totalmente diferente. Então, por exemplo, a palavra... Coffee. Coffee. I want a coffee, please. Right? Coffee, né? Café. Coffee. I want a coffee, please. Então, coffee, né? Termina com... O spelling is C-O-F-F-E-E, né? Termina com dois Es. Então, a gente fala coffee, né? Tem que enfatizar esse coffee. Porque também tem a palavra cough. Cough. So, cough is tosse, right? Tosse. Então, eu tenho que cuidar pra eu não pedir uma cough em vez de pedir um coffee, right? Então, é uma coisa que parece... É sutil, mas é uma grande diferença, né? No inglês. Another word that I want to tell you is beach and bitch. Beach and bitch, right? Beach é a praia, né? Então, eu até falei isso pros alunos. Eu vi, acho que numa videoaula de algum youtuber, sei lá, que tava dando esse exemplo. Eu achei engraçado. E aí, eu quero compartilhar com vocês. Que é pra vocês saberem a diferença da pronúncia de beach pra bitch. Beach ou bitch. Pensem que vocês estão na praia, né? E aí, o salva-vidas vem e... Apita. Né? Então, vocês vão ter que esticar esse beach da praia, né? Como se fosse o apito. Beach. Vai? E o bitch, né? De xingamento, palavrão, né? É mais... É mais cortado. É como se fosse um... Um B-E com o acento bitch. Bitch. Ok? Tem uma outra... Tem três palavras que são muito parecidas. Por exemplo, flower de farinha, né? Que escreve F-L-O-U-R. Flower, né? E tem flower de... De flor, né? E ainda tem flor, né? Show. So, flower, flower, floor. Né? Então, são palavras muito parecidas, né? Flower de farinha e a flower de... De flower. E a flower de flor. É... A pronúncia é a mesma, né? Como é que eu vou saber pelo contexto se a pessoa tá querendo, né? Se referir a farinha ou se ela tá falando de flor, né? Mas a pronúncia é a mesma pronúncia, não? So, for example, let's see a sentence. Flower. The flower is in the cabin and the flower is on the table. Or the flower is on the floor. It's confusing. I know. Sorry. Mas são pronúncias parecidas. Enfim. Só pra mostrar pra vocês palavras, né? Que tem uma pronúncia muito parecida, mas significados diferentes. So, the other one is three and three, né? Esse até a gente já gravei num vídeo falando, mas peguei como exemplo também pra trazer hoje de palavras que tem uma pronúncia parecida e significados diferentes. So, three, number three, right? E three é a arvorezinha, né? Então, o three é mais como se fosse... Tu precisa, né? Colocar a língua, essa pronúncia do TH, precisa colocar a língua entre os dentes ou como se fosse um som de S. Three. Three. Three, right? Number three. Number three, right? E tree de árvore não tem o TH, é TR. Então, não teria essa... É mais fácil. So, hungry, hungry and angry. Angry is like this, this face. I'm angry, right? And I'm hungry, I wanna eat, right? So, hungry, né? Hungry de fome começa com H. As palavras que iniciam com H, elas têm som de R, 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 right? House, heart, hungry, né? Então, hungry e angry, né? Inicialmente são também parecidas, mas são significados diferentes. What else? Move and movie, right? Moved. Go, 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 move. Anda. Se mexe, se move, se... So, move é como se tivesse o V mudo. Move. So, go, move, né? Anda. Go, move. E o movie de filme, né? A gente... É como se... A terminação em I. Movie. Movie. Movie, right? Hour, né? It's... Hour de horas, né? Então, escreve... The spelling is H-O-U-R, né? A gente fala hour e tem o hour de nosso, né? Que é sem o H-O-U-R, né? Hour também a pronúncia é a mesma. A gente vai saber pelo contexto. E a última, que a pronúncia também é a mesma, e a gente vai saber pelo contexto, é se... De mar, né? Se... Sea animals, for example. Or... The ocean, né? E se... De ver, né? A pronúncia é a mesma. Então, the spelling is different. So, se... Ocean is ass. S-I-E-I, né? E o se de ver é s-i-I, ok? Ok, so that was it. E pra gente finalizar, então, eu peguei palavras que são... A pronúncia é muito parecida, a grafia delas é muito parecida, né? Mas... E só a entonação da fala que fica um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo... Animal, right? Animal. 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 É aquilo que a gente... São as palavras que a gente... Ah, eu acho que isso é... E às vezes não é não. Mas essas que eu vou falar agora são, né? O que realmente parece, porém, a gente muda um pouquinho pra falar, né? Porque a gente não tá falando a nossa língua mãe, né? Então... Animal. Cancer. 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 Video. Video. Right? Vou pedir pro pessoal ir colocando as palavras aqui do lado, que aí acho que fica fácil de vocês visualizarem e entenderem melhor. So, original. 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 Similar. Similar. Different. 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 Zebra. Zebra. The animal. Zebra. Zebra. Hotel. Hotel. Hospital. 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 Banana. Banana. The fruit, right? Banana. Right? Okay, guys. So, that was it for today. I hope you enjoyed the class, and I'll see you next week. Okay? Big kiss. Bye-bye. 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 Bye-bye.